Fala galera, YoBeat para vocês, vou mostrar um negócio, Free Coins, no primeiro momento que você clicar no Jet Coins aqui deles, eles vão abrir uma pop-up, e esse pop-up você vai compartilhar o link deles para YouTube, Facebook e o VK, compartilha no VK, copia o link de compartilhamento e devolve para YoBeat, e ele vai habilitar você sacar essas moedas, tem os horários de cada uma, uma minutagem delas, legal, mas o que eu quero mostrar para vocês é um script aqui, vou mostrar, abriu o Chrome, foi no inspecionar elementos ali, na aba console e colo o script, olha que legal esse aqui, eu deixei uma tela maior para vocês poderem observar o lucro e o ganho aqui, tá, eu não vou mostrar tudo para vocês, mas eu vou adiantar esse vídeo aqui, em forma mais rápida, para vocês acompanharem o crescimento da moeda, o script está aí, vou deixar disponível para vocês, caso vocês queiram, fazer uma troca, como nada é de graça, beleza, quero, 10 dólares, pode ser em Doge, Bitcoin, Litecoin, beleza, se tiver interesse, dá um toque, olha como que se ganha moeda na YoBeat com esse script, gente, paga um pau, não dou suporte, porque o script, você sabe como é que funciona, vem e vai, desatualiza o corrigibug do site, eu não estou nem aí para a correção dele, só estou te falando que tem um script que funciona para mim faz um tempão, quer ajuda, paga, te dou o script, valeu, um abraço, gente, até mais. E eu ainda vou fazer mais, com esse dinheiro que eu somar, se eu conseguir chegar a uns 100 dólares, eu vou jogar tudo na VIX, e o primeiro saque após os 100 dólares, eu vou sortear no próximo vídeo da VIX que eu fizer, beleza, então curte o canal, acompanhe aí e sente o interesse, deposita, gente, um abraço, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau.